Olá pessoal, meu nome é Nez Dias e hoje eu vou ensinar como configurar o canal do YouTube. Vocês que vêm acompanhando meus vídeos aí, que observaram a sequência, no primeiro vídeo dessa sequência, eu ensinei como criar a conta de Gmail. No segundo vídeo, eu ensinei como criar o canal no YouTube. E agora eu vou ensinar como configurar o canal. E na configuração nós vamos para o parte. Beleza? Vamos lá então. Vamos abrir o canal. Você abre o Google aí, digita o YouTube e acha o seu canal. No último vídeo nós deixamos o canal dessa forma. Se você chegar até ele, basta você digitar aí na barra de pesquisa do Google. E no YouTube você vai achar o seu canal. Perfeito, pessoal. Então eu vou estar ensinando essa arte aqui. Vamos adicionar a arte do seu canal. E também vamos colocar uma foto aqui. Perfeito? Então vamos primeiro adicionar a arte do canal. Dá um clique aqui, vai adicionar a arte. Aqui já começou a abrir. Pessoal, essa função aqui, se você te marcar ela, é para você arrastar uma foto do computador. Lembrando, se você clicar aqui, vai abrir o seu computador e você vai arrastar uma foto para cá. Lembrando que a imagem tem que ser mais ou menos nessas dimensões aqui. As dimensões aqui, ó. Tamanho da arte do canal recomendado. 2.560 por 1.440. Tamanho máximo é aqui, 4 MB. Se você sabe mexer com Photoshop, se você quer fazer uma capa personalizada de acordo com o seu canal, perfeito. Então você pode usar a arte do canal. Se você tiver uma foto grande também, naquelas dimensões, ou maior, você pode arrastar para cá e usar como capa do seu canal do YouTube. Se você tiver algumas fotos do YouTube também, se você tiver algumas fotos do Google, você pode utilizar aqui. Se não tiver também, aqui na galeria, geralmente tem algumas fotos. Mas vamos utilizar uma foto da galeria. Perfeito, pessoal? Nós vamos utilizar essa foto aqui, ó. Vamos utilizar... Vamos utilizar uma outra foto. Vamos utilizar essa aqui. Marcamos a foto. Demos um clique nela. Marcamos a foto. Ela já vem para cá. É dessa forma que ela vai ficar, né? Tanto nos computadores, televisores e celulares. Como o pessoal vai ver a sua capa de canal. Caso você queira ajustar o corte, você vê nessa opção aqui, né? Ajustar o corte, pessoal. Vamos clicar nela. É ajustar a parte da imagem que você queira mostrar para o ponto. Basta você dar um clico, né? Com o botão esquerdo do mouse e segurar. E aqui se arrasta. Se você quiser mostrar mais paisagem, bem, se quiser mostrar mais ar. Só subir. Se quiser mostrar um complemento, né? Isso depende de você. Um pouco aqui nessa opção aqui, nessa posição aqui. Perfeito. Isso é isso que você quer. Visualizar aí dispositivos. Como vai ficar nos dispositivos, né? Que é computador. Então é assim mesmo, pessoal. Perfeito. Caso essa seja a imagem que você quiser. Você escolheu. Você vem aqui. Já está salvando a imagem. Escrever essa aula. Ela veio para cá. Aqui é a sua capa de canal. Agora, se você quiser trocar, basta você vir cá. Não é mais e meio, né? É aqui. Vem nessa sete aqui. No cantinho, ó. Você não está vendo. Mas quando você passa o mouse dentro da arte do canal aqui, na sua capa, você vai ver que vai aparecer esse lapizinho. Aí você dá um clique nele. Aparece essas palavras aqui. Arte do canal. Vamos clicar aqui. Aqui está vendo? Apareceu novamente. Perfeito. A galeria, né? Veja conhecer. Está marcada para arrastar do computador. Aqui da galeria. Vamos abrir a galeria. Perfeito. Você pode escolher qualquer outra foto. Aqui no Google. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Aqui no Google eu tenho só essas duas fotos. Eu posso estar utilizando qualquer uma dessas. Perfeito, pessoal. Eu ensinei essa parte já. Vocês podem estar trocando a imagem. Quantas vezes vocês quiserem. Perfeito. E é isso. Vamos trocar mais uma vez. Aqui na galeria. Eu pusei nós pusei nós pusei nós aqui, né? Agora vamos pusei nós pusei nós aqui. Essa aqui. Marcamos. O corte parece que está bom. Não precisa cortar mais não. Tanto no computador. Televisores, celulares. Isso aqui é o jeito que o pessoal vai ver, pessoal. Né? Como vai aparecer para o pessoal que vai assistir. Né? Aos nossos canais. Câmera está aberta aqui. A gente vai puxar a câmera. Perfeito. Então, não precisa ajustar o corte. Vamos só selecionar a imagem. Aqui ela já selecionou. Viu que está bom, né? Tem que selecionar. Está salvando a imagem. Trocou a imagem. Pessoal, quantas vezes você quiser brincar com isso aqui, você pode estar brincando. E como eu disse, a arte do canal, se você tiver um Photoshop, você fazer uma coisa personalizada, vamos supor, você mexe com bolo, fazer bolo, né? Você pode pôr alguma coisa personalizada com bolo. Você que mexe com tutorial de planta. Você pode fazer uma capa personalizada, né? Com plantas, com inscrever seu nome, aqui e tal. Aí você faz isso aí no Photoshop. Tem muita gente aí que explica, né? Tem uns tutoriais bons aí, explicando sobre como usar o Photoshop. É bom você dar uma olhada. Mas, contrário, pode utilizar essas simples mesmo. Perfeito? Aqui eu estou ensinando a configuração simples. Agora, configurada a capa, né? Vamos configurar a foto, o perfil. Basta você passar, né? O ponteiro do mouse, sobre a figurinha, vai aparecer essa canetinha aqui também. Aí você clica nela. Abre essa nova janela. Vamos ver. O ícone de seu canal vem de sua conta do Google. Demora alguns minutos para que as alterações sejam exibidas em seu canal. Perfeito, pessoal. Pessoal, é o seguinte. Deixa eu cancelar aqui. Nós vamos editar essa foto aqui. Colocar uma foto aqui. Mas vocês viram que a gente acabou de ler. As configurações do canal do YouTube é feita no Google+. Então, a gente vai clicar aqui para fazer a gente editar, né? A nossa foto de perfil. E a gente vai ser dirigido por Google+. Perfeito? Aí, a gente vai pôr a foto. Pode ser que demore um pouquinho para a foto chegar aqui no nosso canal do YouTube. Mas vamos lá. Vamos de novo. Clicar aqui. E vamos editar. Já está abrindo, né? Controle o que as pessoas veem sobre você. As alterações que você faz aqui, talvez sejam exibidas. Espera. As alterações que você faz aqui, talvez sejam exibidas com o conteúdo. Aqui já está abrindo aqui. Quem precisa, foi na exigência da parte. Então, pessoal. Para você buscar as fotos, já tem algumas fotos aí. Buscar a foto é só vir aqui, né? Fazer um upload. Uma foto. Vai para o seu computador. Basta você clicar no meio aqui. Ela já abre o seu computador. Aí você vem, você pode escolher, né? Onde que está uma foto sua, uma coisa que você quer. Como aqui não é. O meu também não é com as coisas, né? Algumas imagens. Cliquei, ué. Abri várias pastas, né? Minhas. Minhas. Vou colocar uma foto minha. Vou colocar uma foto aqui de jasminho. Não. Vou colocar uma foto de... É, de jasminho, né? Basta você clicar aqui duas vezes. Ela abre. Você pega e escolhe. Pode ser qualquer coisa, pessoal. Pode ser uma flor. Pode ser uma... Uma ave, um animal. Ou uma foto sua mesmo, né? Então, se eu for fazer a luz da flor aqui, vou fazer uma demonstração. Vou utilizar essa aqui. Pode ser a seguinte. Imagem 1. Você dá um clique nela, ela já vem pra cá. Tá vendo? Aqui fica desmarcado quando você não marca nenhum, vê aí. Deixa eu cancelar aqui. Vamos de novo. É muito rápido. Vamos voltar lá. Vamos lá. Está dois cliques. Ela abriu. Você escolheu a flor. Está vendo aqui que não tem nada aqui, pessoal? Está branquinho aqui, né? Não tem nada. Ah, vou escolher essa aqui, viu? Que está perto de vocês aí. Eu só dou um clique. Ó. Dê um clique. A imagem vem pra cá. Aí você vem. Tentar em abrir. Dá um clique. Você começa a ler aqui. Vou puxar a imagem pra cá. Perfeito, pessoal. Aqui está a imagem que a gente puxou, né? Então, agora, vamos ajustar o corte aqui. Vamos... Vamos... Rastar um pouquinho pra cá, pra ajustar o corte. É. Basta clicar com o botão esquerdo mouse, segurar e rastar. Então, você pode levar ela um pouco mais pra cá. Fica mais desfaz. Fica muito feio, né? Um pouco mais pra cá. Acho que assim está bom. Após fazer isso... Vamos dar um clique aqui em concluir. Vamos dar um clique aqui em concluir. Perfeito. Ela já vai... Aqui já é a nossa foto de perfil. Tanto do Google+, aqui é o Google+, quanto do nosso canal do YouTube e, consequentemente, da nossa conta de Gmail. Vamos voltar lá pro YouTube. Aqui está o YouTube. Vamos ver se já foi pra lá a imagem. Fecha o Google+, aqui. A imagem ainda não veio. Perfeito. Já veio pra cá. Pessoal, então... Já estamos com a nossa imagem de perfil. Esse aqui é o nosso perfil. A imagem vai aparecer pro povo. Se você colocar uma foto sua, vai aparecer uma foto sua. Se você colocar uma foto de planta, como eu coloquei, vai aparecer essa foto de planta, animais e pássaros. O que você colocar é o que vai mostrar. Então, pessoal, hoje nós configuramos a foto do perfil, a foto da capa, né? Lembrando que a foto do perfil, pra você mudar, é só você vir aqui nessa... Essa canetinha e trocar. Você pode mudar quantas vezes você quiser. E quantas vezes você quiser, não. Porque parece que tem um limite que o Google, né? Determina. Mas aí você vai vendo o limite, reconhecendo, vai lendo mais, né? Eu acho que da capa eu posso trocar várias vezes, né? Muitas vezes. Então, pessoal, é isso. Na aula de hoje eu ensinei como configurar a foto da capa, a foto do perfil, né? E na próxima aula eu vou ensinar algumas configurações. Que fica aqui na rodinha dentada do canal. Continua assistindo meus próximos vídeos aí. Que a gente vai dando continuidade nessas aulas. Legal, pessoal? Obrigado pela atenção. Curte o nosso vídeo aí. Se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.